Já nasceste campeão Nossa santa abençoou o azulão 10 de maio de 70 Nasce a cor azul em nosso coração Antes morro da miséria Hoje amado por toda uma nação O gigante da montanha Se levanta e cresce a cada decisão Nossa história, nossas glórias É mais que um clube, é nossa paixão Nossa história, nossas glórias Solta o grito, caravagem é campeão Nosso amor por essa terra É o elo que une cada geração A torcida que canta e vibra Pulsa nas veias o valor da tradição As conquistas e as vitórias Tem a marca forte da nossa união É um povo que constrói o seu legado E que sabe o poder que tem nas mãos Nossa história, nossas glórias É mais que um clube, é nossa paixão Nossa história, nossas glórias Solta o grito, caravagem é campeão Nossa história, nossas glórias É mais que um clube, é nossa paixão Nossa história, nossas glórias Solta o grito, caravagem é campeão Nossa história, nossas glórias Caravaggio 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 Tchau.